A gente vai assistir vídeo sobre animais perigosos na Amazônia. O Brasil assustador. Depois. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português. Depois da minha viagem... Pelo nar... Motoboy. Moto homem passou. Depois da minha viagem maravilhoso em Nordeste, espero que vocês assistiram meus vlogs, vídeos, como foi tudo, eu gravei para vocês. Vocês têm possibilidade para ver tudo no meu canal? Então, lá nessa viagem, eu encontrei vários animais ou peixes, aproveitando essas piscinas naturais. E eles todo mundo eram maravilhosos, lindos, exóticos e muito novos para mim. Umas várias vezes eu ouvi... Olha o dedo. Cuidado com os dedos. Esse melhor não tocar, não. Esse bicho não gosta, carinho, Olga, não. Curiosidade quase matou o gato. E agora eu vou descobrir mais. Quinze animais mais mortais. Mortais? Mortais do Brasil. E como eu estou planejando viajar mais pelo Brasil com certeza, eu não quero ser morta, matada. Pela nenhuma... Pela nenhum animal. Língua portuguesa e trava a língua verdadeira. Agora eu vou descobrir o que mais esconde a natureza brasileira, o que pode ser perigoso veritamente. Mas antes de começar... Mas gente, não sei já quantas vezes eu recebi essa pergunta. Olha, você é uma espia russa, né? É claro que se por um acaso ou coincidência do destino, eu sou uma espia. Eu não vou até contar. Mas como gosto de vocês muito, eu vou revelar um dos meus outros secretos. Surf Shark. Todo mundo conhece a fama dos hackers russos e... Eu também tenho aqui meus truques. Eu uso Surf Shark para ter mais segurança e privacidade no internet, para proteger meus dados em viagens e até para usar Wi-Fi na rua. Tudo isso com criptografia avançada e proteção contra vazamentos de IP. Outra função que eu uso bastante é desbloquear o conteúdo online em mais de 15 países no Netflix e em outros serviços de streaming. São mais de 3.200 servidores em 65 países. Então é só conectar no país certinho e aproveitar. É legal que funcione em todos os dispositivos em forma prática, leve e super simples. E para você que é meu seguidor mais esperto, eu tenho um presente. Clique no link que é aqui na descrição e use o código promissional RUSINIA para ganhar o desconto 83% na sua assinatura e 3 meses extra grátis. Não é incrível? Agora vamos voltar para a programação normal, porque espia russa Olga do Brasil tem outras missões na frente. E para hoje, missão número 1, descobrir quem pode me matar no Brasil. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Desconhecido. Hoje vamos ver 15 animais mais mortais da Amazônia. Ah, mas antes disso, inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora. Ai não, ele ainda está na tela. Eu não sei se eu vou conseguir até só ver eles. Eu tenho fobias. Aranha armadeira. A aranha armadeira é considerada a mais perigosa do mundo, sendo encontrada na Amazônia. Várias espécies de aranha armadeira são encontradas na América do Sul. No Brasil, é uma das aranhas que mais causam acidentes. É uma espécie agressiva e seu veneno em grande quantidade pode levar uma pessoa à morte. Para se ter uma ideia, apenas 0,006 miligramas do seu veneno é suficiente para matar um rato. E não é só. O veneno da aranha armadeira pode atuar de forma mais rápida do que de muitas serpentes. Já foram notificados casos de mortes de pessoas em virtude do veneno da aranha, inclusive no Brasil. Atualmente já existe um antídoto contra o veneno dessa tão perigosa aranha. Eu até não sei o que pensar. Olha que tipo, alguém gravou esse vídeo que está na tela agora mesmo. Então alguém estava tipo... Oh aranha armadeira, armadeira. Vou gravar. Pode ser correr. Pode ser sair do sistema. Se deportar do lugar para alguma outra cidade. Eu não sei como as pessoas têm coragem para gravar isso. Na Rússia, provavelmente você vai ver aranha... Não... TV? Nos livros? Homem-aranha. E aqui? Mesmo em São Paulo. No meu apartamento. Às vezes eu estou chegando no casinha. Tudo bom. Agora eu vou preparar alguma coisa para comer. Ah não, eu estou sem fome hoje. Obrigada. Porque aparece alguma espécie linda. Mas eu não sei reconhecer que ele pode me matar ou não. Então eu prefiro só comer fora. Eu posso comer fora. Não tem problema se ele quer ficar lá. Sucuri Verde. A maior cobra que o mundo abriga está na Amazônia. A Sucuri Verde. Também conhecida como Anaconda Brasileira. Essas Anacondas são muito mais pesadas que qualquer Píton. Sendo que as fêmeas, geralmente maiores que os machos, podem atingir até 250 quilos. Seu comprimento é de aproximadamente 9 metros. E elas possuem cerca de 30 centímetros de diâmetro. Essa espécie não é venenosa. Espera aí, quanto? 30 centímetros de diâmetro? E elas possuem cerca de 30 centímetros de diâmetro. Uma segundinha. Isso, 30 centímetros. Minha cabeça pode entrar duas vezes. Eu tenho muita mal notícias. O meu corpo inteiro pode entrar, parece que é. Obrigada por tudo. Foi super legal. Não vou esquecer, nunca. Essa experiência. E aí, mãe, eu vi uma espécie de uma espécie? Obrigado! O tamanho máximo da cobra que eu vi na minha vida real não é tipo assim. Isso é só diâmetro dessa, dessa criatura, dessa coisa. Essa espécie não é venenosa, mas seu poder reside em seus músculos. Elas são capazes de envolver e sufocar suas presas, desde capivaras e veados indefesos, até mesmo jacaréis e onças pintadas. Esses animais preferem águas rasas e vivem em várias ramificações da Amazônia, em busca de presas. Se ela pode pegar onça pintada, eu com meu velocidade. Jacaré açu. O jacaré açu é uma espécie de jacaré exclusiva da América do Sul e presente em um budente no rio Amazonas. Sua espécie também é conhecida como jacaré negro, sendo ele topo da cadeia alimentar. Esses jacaréis podem crescer até 6 metros de comprimento. Com crânios maiores e mais pesados do que os crocodilos do Nilo. Por serem... 6 metros? 6 metros? Meu quarto não tem nem 6 metros. Em o topo da cadeia alimentar, eles comem quase de tudo. Inclusive piranhas, macacos, veados e anacondas. Ah, e não devemos esquecer dos seres humanos. Em 2010, uma bóloga foi atacada por um jacaré açu, dentro da sua própria casa flutuante. O que ela não sabia era que o jacaré morou embaixo da sua casa por 8 meses, apenas esperando o momento certo para atacar. A bióloga Deise Nishimura conseguiu lutar contra o jacaré, que levou uma das suas pernas. Esquisadores estimaram que existe cerca de 8 jacarés para cada habitante da reserva amazônica. Uma população grande o suficiente para deixar qualquer visitante em alerta. Oito jacarés para uma pessoa que mora lá na região. Eu sei que tenho seguidores de todo o Brasil, inteiro, cada cantinho do país. Então, com certeza tem alguém da região onde eles habitam. Então, por favor, me diga. Vocês se encontraram? É realmente perigoso. Porque, falando a verdade, esse é um dos assuntos mais delicados para os russos, para todos os europeus, acho que. Como é perigoso no Brasil no que está dos animais e insetos. Eu recebo essas perguntas, às vezes, até nos meus comentários dos vídeos dos estrangeiros, que têm planos mudar para o Brasil, ou eles vão para o Brasil, eles já estudam português. E, às vezes, acontece esses comentários que, tipo, será que ninguém vai me comer lá, acidente? É óbvio que eles não andam nas ruas das cidades grandes. Mas as pessoas ainda com susto e procuram essa informação. Enguias elétricas. Também conhecidas como porac... Enguias elétricas. Enguias elétricas. Enguias elétricas. Enguias elétricas. Enguias elétricas. Enguias elétricas são um dos tipos de criaturas assustadoras que habitam o rio Amazonas. Elas podem crescer até 2 metros e meio de comprimento e são capazes de produzir solavancos de eletricidade a partir de células especializadas chamadas eletrocitos. O choque pode chegar a 600 volts, cerca de 5 vezes a carga de uma tomada comum, o que é suficiente para derrubar um cavalo. Por incrível que pareça, o choque não é o bastante para matar um ser humano adulto saudável, mas vários deles podem causar insuficiência cardíaca ou respiratória, sendo comum as pessoas ficarem atordoadas e se afogarem após um ataque dessas enguias. As mortes relacionadas a esse peixe se deram por conta do afogamento, já que as enguias atordoaram suas vítimas por conta que nadavam. Elas são muito parecidas, como aquelas duas feias de desenho pequena sereia. Eu lembro minha vida ainda, quando eu não sabia delas, e eu estava me imaginando tomando mar de água doce na Amazônia, mas parece que é... Agora eu não sei. Jararaca do Norte. Entre as cobras mais venenosas da Amazônia, você deve encontrar a Jararaca do Norte. Primeiramente, eu tenho que aprender todos esses nomes, porque na Rússia é tudo isso cobra. Cobra. Cobra grande, cobra pequena, cobra marrom, cobra amarela. Vocês têm sucuri. E agora a Jararaca. Entre as cobras mais venenosas da Amazônia, você deve encontrar a Jararaca do Norte, uma espécie que protagonizou um grande número de ataques letais em seres humanos. Essas quantidades alarmantes de mordidas a pessoas se explicam não apenas pela personalidade reativa dessa cobra, mas também pela sua grande adaptação em zonas habitadas. São cobras de grande porte, que podem alcançar facilmente 2 metros de comprimento. São encontradas exemplares em tonalidades marrom, esverdeado ou cinzentas, com riscas ou manchas. Essas cobras se destacam pela eficiência e enorme estratégia de caça, graças a um órgão conhecido como focetas loréais, que se encontram entre o focinho e os olhos. São capazes de detectar facilmente o calor corporal dos animais de sangue quente. Ao identificar a presença de algumas presas, essa cobra se camufla entre fones, gomos e outros componentes do caminho. E aí esperam pacientemente até reconhecer um momento exato para um ataque letal. E raramente erram. Raramente erram. Eu acho que... Eu sempre estava pensando que as cobras atacam ou jararacas atacam só quando eles sentem perigo. Mas parece que você pode só passear, não saber. Ou ela sente perigo mesmo, você só está passeando, não veja ela. Piranhas, todo mundo sabe. Sim, sim. Muito famoso dá um certo. Todavia, apesar da sua aparência assustadora, elas não atacam seres vivos saudáveis, e sim agem como catadoras, sendo ataques extremamente raros, que é resultado geralmente de algumas provocações ou defesa. Seus dentes são interligados, o que o torna perfeito para rasgar a carne de suas presas. Mas elas não são frenéticas como mostram os filmes. Menos mal, não é mesmo? Menos mal. Não, é muito mal ainda. Cada russo sabe sobre as piranhas, realmente, bem frequentemente. Ah, você já viu as piranhas no Brasil? Você já colocou alguma... Alguma... Pau no água, só pra ver. Não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. A graveta. Então, eles me perguntaram se eu já mexi com graveta na água para ver as piranhas. Eles não entendem a nível do perigo. Sapos ponta de flecha. Mas esse é lindo demais como ele pode ser tão perigoso. E parte da América Central, habitando a selva amazônica. Na sua pele, carrega um veneno potente chamado batracotoxina. Batracotoxina. Seu valor, as palavras de vício. ...utilizados pelos índios, nas pontas de flechas, para provocar uma rápida morte. Dos animais que caçam, para se alimentar e também dos inimigos que... Olha que lindo. Ele é tão azulínio. Não dá não pra perceber. Ele fala, tipo, eu tô aqui, eu tô aqui. ...que invadem o seu território. A espécie de sapo ponta de flecha, considerado como o mais venenoso da Amazônia, é a rã ouro. Maravilha. Esses anfíbios de cor amarela possuem pequenos discos nas patas, pelo qual podem aguentar firme sobre as plantas e ramos da úmida selva amazônica. Estima-se que uma pequena dança do seu veneno pode matar até 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Estima-se que uma pequena dose do seu veneno pode matar até 1.500 pessoas. Se você vai só tocar o veneno. E ele não precisa nem ter morder. Pode ser, ele pode só deixar o veneno em algum lugarzinho. Você vai tocar esse lugarzinho e já era. Mas tá lindo. Formiga correição. A formiga correição é um dos animais mais perigosos da Amazônia. A gente até já falou uma vez sobre os animais perigosos, sobre os animais que tipo rau, mas a gente não falou nunca e eu não ouvi nunca nada sobre as formigas. Até as formigas podem me comer aqui. Pode parecer pequenas à vista, mas essa espécie de formigas são caçadoras implacáveis, que possuem mandíbulas poderosas e muito afiadas. São conhecidas popularmente como formiga soldado ou formiga guerreiras, pela forma como atacam. Legionárias moribundas nunca atacam sozinhas, mas sim convocando um grande grupo para bater presas do tamanho maiores que elas. Através da picada, essas formigas injetam pequenas doses de veneno tóxico, que debilita e dissolve o tecido das suas presas. Logo, utilizam as poderosas mandíbulas para desmembrar o animal abatido, permitindo com que se alimente a si mesmo e também suas larvas. Por isso, são conhecidas como as menores predadoras e mais vorazes de toda a Amazônia. O jaguar, também conhecido como onça-pintada, é o maior felino que habita o continente americano, e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do tigre de bengala e do leão. Como podemos imaginar, trata-se de um felino carnívoro de grande porte, que se destaca como um exímio caçador. A alimentação inclui pequenos e médios mamíferos e até répteis de grande porte. Infelizmente, é um dos animais que se encontram em grande perigo de extinção. Apesar de representar um dos animais mais perigosos da Amazônia, é uma das criaturas mais bonitas, e como já falei, ameaçados devido à atitude humana. Sim, lindo, mas mais uma vez, eu tenho medo deles, e no mesmo tempo eu estou triste que eles desapareçam, porque afinal, a territória deles, os animais, a natureza, eles moravam lá já tanto tempo, e agora o homem, criatura humana, está chegando para mudar alguma coisa nas espécies deles. E aí eles são perigosas por nós. A natureza é coisa tão complicada. Pode ser tão linda e pode ser tão perigosa. Aias de água doce. Em geral, essas arraias levam uma vida tranquila nos rios amazônicos. Isso eu nunca vi na minha vida. O que é isso? Bastante, já é bastante. Eu tenho dificuldades para respirar já. Já, eu só vejo, eu já tenho dificuldades. Centopeia gigante amazônica. A centopeia gigante amazônica é uma das maiores centopeias. Não, gente, não, eu não vou assistir isso, eu não vou. As suas pernas estão adaptadas para uma aumentação rápida durante a caça ou a fuga. Eu não vou ter apetite uma semana. Apresenta antenas e duas patas modificadas que atuam como mandíbulas afiadas, que penetram na pele e injetam veneno nas suas vítimas. Alimenta-se de uma grande variedade de animais, como alguns anfíbios, pequenas aves, pequenos nomínios, lagartos e outros anfíbios. E esses são, não estavam na nossa lista lá na Rússia, e por isso eu não me acostumei nem a ver. Eu vi isso duas, três vezes nos filmes, eu sempre estava fechando os olhos. Nota 10. Os artrópodes, insetos e até tarângulas. O seu veneno é principalmente fatal para animais pequenos, mas para humanos podem provocar uma intensa dor, fraqueza, febre e tontura. O veneno não é fatal para os seres humanos, apenas trivelmente doloroso. E infarto para mim, pude. O candiru é uma criatura pequena, mas não menos assustadora. Elas são conhecidas por ser encarasitas de... Eu lembro essa bichinha, o que ela faz. Quando você vai para fazer coisas necessárias, se você vai fazer isso na água, eu lembro que ela pude... Invadir a territória. ...de água doce, que se alimentam de sangue do seu hospedeiro, sendo famosos por adentrarem na ureta e na região anal daqueles que se aventuram em dar um mergulho em seu habitat. Espera aí, eu estava pensando que ela é perigosa, só para os homens. Mas agora... ...que precisavam ser socorridas às pressas para a remoção de um candiru em seu trato urinário. Sem contar outros que se afogaram pela dor insuportável da entrada do peixe nesses orifícios. Uma vez que possui estúmulos ao longo do seu corpo. Então a dor da entrada era insuportável. Por que eu não quero? Tubarão todo. Enquanto o mundo tem muitos animais de água salvada, o tubarão com a mordida mais forte do mundo também habita a água doce. O tubarão touro. Esses animais foram encontrados tanto na Amazônia, quanto em Inquitos, no Peru, a quase 4 mil quilômetros do mar. Por incrível que pareça, eles possuem rins especiais que podem detectar a mudança na salinidade da água ao redor e se adaptar de acordo, o que os torna ainda mais assustador. Seu tamanho pode atingir quase 3 metros e meio de comprimento e existem relatos de tubarões desses que chegaram a pesar até 312 quilos. Seus dentes, assim como de todos os tubarões, são super afiados e possuem uma força de mordida de 589 quilos, capaz de estraçalhar um ser humano, que é uma das suas principais vítimas. Por habitar em regiões próximas de áreas densamente povoadas, muitas especialistas chegaram a classificar o tubarão-touro como o tubarão mais perigoso do mundo. Mas ele não chega perto, né? Escorpião-títios. Na América do Sul, existe mais de 100 espécies de escorpião, pertencente ao gênero-títios. Mas a gente não tem escorpião antes, na Rússia. Apesar de apenas 6 dessas espécies serem venenosas, suas picadas matam cerca de 30 vidas humanas todos os anos, apenas no norte do Brasil. Essas frequentes ataques se justificam pela grande adaptação dos escorpiões em zonas urbanas, fazendo com que o contato com as pessoas seja praticamente diário. Os escorpiões-títios venerosos têm um poderoso veneno na glândula bulbosa, que podem inocular por meio de um ferrão curvado que possui na sua cauda. Uma vez injetada no corpo de outro indivíduo, as substâncias neurotóxicas do veneno causam paralisia quase instantaneamente e podem levar a um ataque cardíaco ou respiratório. Beleza. Se eles falassem, o que fazer? Se eu encontro, por exemplo, o que fazer? Correr pra caramba? Mas eu sei que tem animais que melhor não cair, melhor pelo contrário, agir como você, uma árvore, e eles vão pensar que você não é perigoso. Alguém já encontrou um escorpião? O que vocês fizeram? Mas mosquito, mas mosquito a gente tem. O impressionante é que o prêmio de criatura mais mortal deve seguir a algo que é pequeno o suficiente para as pessoas esmagarem com a própria mão. Mas o mosquito carrega doenças mortais com ele, como a malária, e então se torna um animal mais perigoso na floresta tropical. É verdade. Se morder uma pessoa, pode passar a doença diretamente para a corrente sanguínea, e se a pessoa não for vacinada, pode matá-la muito rapidamente. E o pior de tudo é que esses insetos estão se tornando mais inteligentes. Isso é muito mal. Por favor, não precisa se tornar mais inteligentes. Quem se torna mais esperto aqui? E vocês, meus queridos seguidores? Assistindo todo esse conteúdo, né? Não é seguidor ainda? Então inscreva-se no canal, apoia como likezinho esse vídeo, e eu preciso... Preciso algum ar, alguma água, alguma coisa para... Para passar com sucesso tudo o que eu vi agora. Então agora vocês entendem por que muitas pessoas lá na Rússia, na Europa, tem tanto medo do Brasil, da toda essa flora e fauna, por que a gente nem estuda bastante sobre todos esses animais, por que a nossa programa das escolas não fala muito desses animais, e por que a gente nunca nem viu tudo isso, e nosso cérebro está criando monstros, quem vai comer nós direitinho quando a gente vai sair do avião chegando no Brasil. Mas acho que é muita pouca probabilidade para encontrar tudo isso nas cidades. Sim, fala para mim sim, alguém por favor! Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!